Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Felicitarmos o povo alberã pelos 40 mil anos de independência nacional e concaturá-los pelo 11 de novembro, dia da Messa Libertação Conjuro Colonial, a todos os heróis e mártires da luta de libertação nacional. Tenham sido eles, da FNLA, do LBLA e da UNIDA, aqui agora expressamos a nossa gratidão e reconhecimento pelos sacrifícios da causa do povo popular. Conquistar a independência nacional, agora precisamos de liberdade da fome, da pobreza, da miséria, da corrupção, do discriminatismo e do medo. Busquemos a independência total. Temos tudo para uma nascer desenvolvido e democrático. Falta-nos uma liderança capaz de realizar os sonhos de liberdade, democracia, justiça social, prosperidade, dignidade e felicidade. A UNIDA, o Frente Pagreira e Pagreira, oferece essa liderança para o povo. Senhoras e senhores deputados, após a análise da proposta de orçamento para o ano fiscal de 2024, consideramos ser nossa responsabilidade patriótica a levantar a nação, em palavras simples, sobre os perigos que este orçamento representa para estabilhar o crescimento do desenvolvimento sustentável em nosso país. Com este orçamento, em 2024, a vida das famílias vai piorar, o desemprego vai aumentar, o preço da gasolina mundial vai estar a subir, o quansa vai desmoralizar ainda mais, o preço da comida vai continuar a subir e os que desviam o dinheiro do povo para a benefício próprio vão continuar a acabar. O Executivo alega que a sua proposta de orçamento acerta numa estratégia com três prioridades. Fortalecer mais o ganhamento das famílias. Investir mais nas empresas e na economia. Tornar-nos hoje é mais sustentável. Carlos Compatriotas. É nosso dever alertar a nação do ano com enorme preocupação. Que nenhuma dessas prioridades será alcançada. Os resultados, desculpe, porque os pressupostos não são realistas. O país está falido e o governo não concorda. Por favor, por exemplo, para o ano ocorrer em 2023, o governo dizia que a inflação seria de 11%. Mas a inflação real, até agora, está nos 18%. Para o ano de 2024, o governo afirma que a inflação vai ficar nos 15,3%. Já vimos que basta subir o preço da vida do livro. Tudo sobe. Já vimos que basta subir o preço da vida do livro. Tudo sobe. Desde o pão, o sal, até as providas. Então, se o preço da pandemia voltar a subir, não faz sentido afirmar que a inflação vai ficar, vai deixar dos atuais dos 8% para 15%. Excelências. Será que os salários também vão subir em 15%? Para a função pública, o executivo afirma que só vai aumentar 5%. Como é possível fortalecer o rendimento das famílias se os preços vão subir em 15% e os salários só sobem 5%. E mais, quem precisa transferir dinheiro nos seus rendimentos para apoiar as famílias no país, vai ter de pagar uma contribuição extra de 10% ao governo, para além das condições que os bancos cobram para transferir o seu próprio dinheiro. Será que isso vai fortalecer o rendimento das famílias? Será que isso vai fortalecer o rendimento das famílias? O rendimento das famílias que ganham das condições que recebem com a sobrevaturação dos contratos que assinam por via da adjudicação direta e não são. O pagamento desses contratos é feito pelo Estado, em que eles são incluídos, porque recebem dos dois lados. Estão isentas desta contribuição especial de 10%. O executivo afirma que a sua segunda prioridade é investir mais nas empresas e na economia. Com tudo, as medidas de política que propõe, dificilmente vão alcançar este objetivo, porque aceitam em muitas incertezas e não são transparentes nem abrangentes. Para pagar dívidas atrasadas às empresas, dívidas ocultas, dívidas falsas e dívidas não certificadas, não é por investimento. Capitalizar os bancos falidos para canalizar os fundos públicos do Estado para projetos privados dos governantes não é seguramente um investimento justo e legítimo na economia. Fornecer garantias soberanas do Estado para possibilitar o financiamento de empreendimentos privados e seletivos não melhora a qualidade da despesa, não acreditiza o Estado e não fortaleça a democracia e a reconciliação nacional. A terceira prioridade do Executivo, que é tornar o orçamento geral do Estado mais sustentável, também não será alcançada. Porque a sustentabilidade do Estado mais sustentável depende, em grande medida, da observância pelo Executivo dos limites impostos pela lei da sustentabilidade das finanças públicas, lei que aprovamos a 30 de setembro de 2020. A lei nº 37, barra vinda. Esta lei impõe, por exemplo, que o rácio da dívida pública não deve ultrapassar 60% do dívidas. O rácio atual da dívida pública é de 84% do dívidas. Só um dívidamento junto do Fundo Mercado Internacional, no valor de 4 mil milhões de dólares, já está acima dos 200% da cota de amor no fundo. Portanto, bem acima do limite de disposição. Por favor, o Rácio, quase 60% do orçamento é para pagar dívida. Mas o governo não apresenta à Assembleia Nacional a estratégia de diminuidamento de meio de paz e não aceita a auditoria a dívida pública. Seus deputados, o artigo 13 da lei da sustentabilidade das nossas políticas sobre a estratégia de diminuidamento de meio de paz determina o seguinte. Até o dia 15 de maio de cada ano, hoje 15 de novembro, o Executivo deve atualizar e publicar a estratégia de diminuidamento de meio de paz. A estratégia de diminuidamento de meio de paz deve estar em harmonia com as regras fiscais e com as estratégias de estado. A estratégia de diminuidamento de meio de paz pode também ser atualizada, sempre que se verificando alterações significativas dos pressupostos não-reconômios. Por favor, o governo está a levar o país ao abismo. Neste momento, o governo precisa de arranjar novas dívidas para pagar a dívida existente. Precisa de arranjar 14 bilhões de coisas para pagar as amortizações e os juros que são devidos aos diversos credores no exercício fiscal de 2024. O Executivo ainda não sabe onde e como arranjar este dinheiro. Ao tanto, pelas opções do Sr. Presidente da República, o governo quer gastar 14,7 bilhões, mas só espera receber os impostos e das exportações 10 bilhões de coisas. O Presidente quer a organização do Parlamento para pedir emprestar os 14 bilhões de volta. E se conseguir o caso em prestes, também não tem como pagar. E quer continuar assim, até sair do poder e deixar a dívida para nós, os nossos filhos de medo de pagar-nos. Os alunos não vão dar esta autorização ao Sr. Presidente da República, porque o povo já destituiu o Presidente da República. A Assembleia Nacional, o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo estejam preparados para a conclusão do processo. Paul vai nomes, juventude da nossa herança comum. 球 e violência a comunhão, fechamos algumas adoptões políticas mais enloucerem do governo. Para a divisão política-administrativa, que visa guiar a efetivação das autarquias, o Executivo prevê gastar 1.334.212.000,00. Para o projeto para a custo e visualização das autarquias locais, o Executivo prevê gastar só 570.000.000,00. Para a propaganda institucional, o fundo da imprensa da Presidência da República vai receber 2.057.432.612.000,00. Para a merenda escolar, só 1.287.077.000,00. Mais de 2.000.000.000 para a propaganda e só 1.000.000.000 para a merenda escolar. O governo dá mais importância à propaganda institucional do que a boa alimentação das crianças. O país tem mais de 2 milhões de crianças excluídas do ensino primário obrigatório. Ouvares no São Paulo. Ouvares no São Paulo. Nosso futuro sem autarquias. Nosso futuro de prosperidade, felicidade e segurança sem informação patriótica, visionária e profissionalidade enorme. Não é futuro da dignidade quando o governo não tem a das crianças. As nossas crianças. Excelências. Até quando vamos continuar a fugir que não o vemos ou não entendemos os perigos do país de frente? Até quando, seus deputados? Até quando, seus ministros? A quantos consultores o governo vai pagar mais? Excelências. Quantos estudos teremos de fazer mais? Quantas viagens ao exterior, ao custo de 1 milhão de dólares por dia, precisaremos de fazer mais para concluir que a bíblia atual é o sustentável e que estamos no caminho a dar? Não será melhor sentarmos à mesma mesa, debaixo da bandeira, todos unidos, para analisarmos humildemente e intimantar outras opções? Os deputados do governo não têm o alimento, os deputados de todos o Brasil, as deputados por serem que nos deputados em muitos anos, a tradução das gripe dos domandos e a prisão das mulheres, o deputado dos deputados, e os deputados do Brasil, os deputados, e os deputados do Brasil, não vão aguentar esse orçamento. As grandes vão se multiplicar. O desespero vai fixar a residência em ordem. Ninguém vai querer existir aqui. Distintos empresários, caros trabalhadores. Sabemos que as empresas estão numa situação delicada por causa da inflação e dos juros altos que estão a pagar. Os salários perderam o poder de capital. A situação fica gravada com o risco de instabilidade cambiado e do novo imposto mascarado de contribuição de 10% sobre o valor das transferências de invisíveis correntes para o exterior. Este orçamento constitui sem dúvida um fator de instabilidade que deveríamos evitar. Há outras opções que podemos abraçar no quadro da população institucional e da interdependência de funções entre os órgãos de soberania. Povo ao lado, este orçamento é perigoso porque não se baseia na realidade e a sua educação, como tem sido prática, não vai obedecer aos princípios da transparência, da boa governação e da desigualdade como impõe o artigo 174 da Constituição da República da Goiânia. A sua fiscalização pela Assembleia Nacional e pelo Tribunal de Contas será destruída, porque o Estado está capturado e tem o poder que se sobrepõe aos demais modelos. O Executivo apresenta a sua proposta sabendo que ainda não que não vai respeitar os princípios, regras e procedimentos de execução fundamental contidos na lei que nos pede para aprovar na lei da proteção pública e na lei da comunidade pública como tem sido prática. Este não é o orçamento dos agregados. Este é o orçamento da dívida de crescimento. Este é o orçamento que permite mais peculado, mais corrupção e menos justificabilização. Este é o orçamento promotor das desigualdades e as semigrinhas regionais. O orçamento dos agregados, previsto no artigo 104 da Constituição, apresenta a previsão de verbas a transferir para as autarquias locais nos termos da lei. Este orçamento não contempla a repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais. Contempla a repartição dos recursos de todos entre os povos, entre os brasileiros do partido, amigos, colaboradores, comentadores e majoritores do regime. A maioria... A maioria da nação recebe migalhas. Migalhas para a merenda escolar, migalhas para a agricultura, 0,7%, migalhas para a educação, 6,36%, migalhas para a saúde, 5,5%, migalhas para a investigação científica e inovação. Sem investimento massivo e estratégico na saúde, na educação, na investigação científica, no ensino, não há futuro desenvolvimento sustentável para Angola. Sem investimento na agricultura, na indústria e na merenda escolar, não há segurança alimentar e futuro de prosperidade e competitividade em Cargola. Angola precisa de uma liderança que tenha a missão de fazer o sobreconhecer. Uma liderança comprometida com o bem-estar do povo. Sobretudo, uma liderança capaz de realizar a esperança. Uma liderança com autoridade política e moral que não se apega ao poder, mesmo quando não tem legitimidade nem capacidade para realizar o bem-estar. Angola precisa de uma liderança insuspeita de corrupção ou de violações da lei. Pouso ao lado, os desvios ao horário e o peculato começam aqui no ato da aprovação formal deixam os amigos e concretizam-se na sua execução. Tudo passa pelo saber tirar do Estado. As contratações, as contratações diretas com os monoportos dos amigos vão continuar. As garantias soberanas do Estado para assegurar financiamento público de empreendimentos privados de empresas selecionadas já estão inclusas ou inseridas no sabendo do Estado. No final, os beneficiários do costume não pagam os empréstimos. Os bancos que emprestaram o dinheiro precisam de ser recapitalizados. E lá vem a nova verba e lá vem verba novamente no OGE como está a acontecer agora com o Banco de Desenvolvimento de Aborra. Este não é o sabendo do que agora precisa aparecer na crise. Porque todos sabemos que neste sabendo é verga a resolução que nos pedem para aprovar não só as chances seguidas na prática quando se fizeram as indicações diretas, assinarem os contratos emitirem o tempo de saque. Senhora Presidente, a questão levantada recentemente pelo Tribunal de Contas relativamente a excessivas e cumprimentos da língua do Estado pelo Executivo continua a atuar. Por isso, meus deputados impunidos de discutir e votar orçamentos perguntamos. Se os de muitas reações notais do indicaamento que estão aprovados pela Assembleia Nacional não são respeitados pelo Executivo para que serve a aprovação da Assembleia Nacional. Sem regras e os princípios de execução orçamental aprovados pela Assembleia Nacional não são respeitados pelo Executivo para que serve a aprovação da Assembleia Nacional. Senhores deputados, o orçamento deve estar ao serviço da prosperidade, da felicidade e da dignidade das pessoas. O orçamento deve estar ao serviço da democracia, da liberdade e da reconciliação nacional. O orçamento não pode estar ao serviço da repressão, do medo, da coação das liberdades, das prisões dos jovens que são a viver a liberdade com a dignidade. O orçamento não deve estar mais ao serviço do Estado autocrático, da perseguição de agressores políticos, ativistas, jornalistas, desilusões. O orçamento não deve estar ao serviço da aprovação do ódio, da exclusão, das desigualdades e da injustiça. Cada servidor único, saiba que o único poder é interno. O único poder interno é de Deus. Cuidemos do povo e das crianças. Deus abençoe a nós. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.